E aí, você é uma pessoa que ama Digital Circus? Hoje você terá que descobrir o personagem de Digital Circus pela ilusão de ótica. Então já deixa aquele like e se inscreve no canal. E se você acertar tudo, deixa a hashtag Platinei nos comentários. Partiu? Vamos nessa! Número 1. Qual é a personagem? Número 2. Qual é a personagem? É o Bolha. Número 3. Qual é a personagem? É o NPC azul. Número 4. Qual é a personagem? É a Gangol. Número 5. O que você prefere? Jax ou Pomini? Se você gosta dos dois, deixa aquele like. Número 6. Qual é a personagem? É o Jax. Número 7. Qual é o personagem? É o Gamigoo. Já deixou o like no vídeo? Curte aí! Número 8. O que você prefere? Gamigoo ou Jax? Número 9. Qual é a personagem? É a Lua. Número 10. Qual é a personagem? É o Cálfimo abstraído. Número 11. Qual é a personagem? É o Kinger. Número 12. Qual é o personagem? É a Princesa Lô. Número 11. Qual é a personagem? É a Princesa Lô. Número 14. Qual é a personagem? Ei, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. É a Rágata. Número 15. Ache o impostor. O impostor é esse aqui. Achou? Número 16. O que você prefere? Princesa Lô ou Rágata? Comenta aqui qual você mais gosta. Número 17. Qual é a personagem? É a Marta Mildenhau. Número 18. Qual é o personagem? É o Sol. Número 19. Qual imagem não aparece? É a Zambul que não aparece. Número 20. Qual é a personagem? É a Zambul. Número 21. Qual é a personagem? É o Max. Número 22. Qual é a personagem? Número 22. Qual é a personagem? É a Fomini novamente. Número 23. Qual é a personagem? É o Caramelo. Número 24. Qual é a personagem? Número 25. Qual é a personagem? Número 25. Qual é a personagem? É o Danado do Jax mais uma vez. Número 26. Qual é a personagem? Número 26. Qual é a personagem? É o Fantasminha. Número 27. Qual é a personagem? Número 27. Qual é a personagem? É o Kinger. Número 28. Acha a calda para panquecas no copinho correto. Estava aqui. Você encontrou? Número 29. Qual é a personagem? Número 27. Qual é a personagem? Número 27. Qual é a personagem? É o Cain que apareceu novamente. Número 30. Qual é a personagem? Número 28. Qual é a personagem? Número 28. Qual é a personagem? É o Gomigu de novo. E aí? Conseguiu descobrir todas as ilusões? Vou deixar dois vídeos aqui para você continuar se divertindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.